Olá, no vídeo de hoje eu vou trazer o tour sobre o quarto da BB Bia um projeto feito por consultoria online totalmente à distância e executado pelos próprios pais vem conferir comigo nesse vídeo como ficou lindo feito de forma econômica e com todas as necessidades desses pais atendidas fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te contar como a consultoria funciona e todo o conceito por trás da criação deste projeto eu sou Denise Ferreira, designer de interiores e meu objetivo é sempre te ajudar a tomar as melhores decisões para ter um ambiente confortável, funcional e harmônico se você gosta desse tipo de assunto, curte o vídeo e se inscreve no canal vou começar o nosso vídeo trazendo um pouquinho de como era este ambiente antes da transformação para o quartinho de BB o quarto era praticamente um escritório onde não colocavam-se muitas coisas o objetivo ali foi sempre transformar esse quarto na hora que o bebê chegasse o projeto da casa toda não incluiu o quarto então nós criamos o projeto do zero para consultoria online, além das imagens de como era o ambiente e as medidas, eu também peço umas imagens de referência que são imagens significativas e que produzem sentido ao projeto nela consigo identificar quais elementos recorrentes existem e assim consegui traduzir para uma imagem de projeto para esse projeto, tons neutros, decoração atemporal e aconchegante com cores nos objetos de decoração, animais, natureza e detalhes abstratos o estilo retrô estaria presente nos móveis com o detalhe dos pezinhos palito descobrir o layout ideal foi bastante desafiador já que o ambiente é bastante pequeno a solução encontrada foi deixar o berço próximo à parede logo após a cômoda trocador e em seguida a poltrona de amamentação o tapete redondo lavável antialérgico fica no centro do ambiente para uma decoração, porém ainda mostrando o chão para não diminuir ainda mais esse ambiente tendo uma quebra no campo visual e por fim a instalação de persiana romana já que a cômoda trocador fica embaixo da janela impedindo que a cortina vá até o chão e para uma visão mais realista eu apresento também os materiais que irão compor a decoração desse quarto juntamente com os links onde encontrar para comprar esses materiais decorativos e as imagens em 3D de vários ângulos o conceito desse projeto era trazer muita tranquilidade aconchego e aquela sensação de não querer sair do quarto nunca assim que tudo for aprovado a etapa obra pode começar aqui toda a reforma foi feita pelos clientes desde a instalação da elétrica iluminação e acabamentos de pintura pelo projeto aprovado a iluminação central sai de cena e dá espaço para as iluminações laterais com spots pontuais com a elétrica e iluminação concluídas o quarto já deu outra cara a iluminação faz toda a diferença a princípio a ideia aqui era trazer papel de parede mas como foi muito além do valor do orçamento destinado para esse quarto encontramos a solução de adesivo de parede de bolinhas coloridas que trouxe um efeito muito legal para a decoração que também já era prevista papel de parede de bolinha um custo que saiu de 3 mil reais para todos os papéis de parede do quarto para 60 reais cada folha das bolinhas adesivas a diferença é que é necessário instalar uma a uma e esse foi o resultado final confere aqui como ficou realmente linda a conclusão de decoração desse quartinho Se você está precisando de ajuda para decorar a sua casa e gostaria de uma consultoria como essa Os links para contato estão na legenda deste vídeo Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo Compartilha com o máximo de pessoas que você puder E eu te espero no próximo vídeo Até mais!